Adiante, Serra, a sua participação atualiza para a gente a questão dos indígenas aqui na nossa capital. Olha, Márcia, gostaríamos de trazer uma atualização para o nosso telespectador, mas entramos em contato com o Ministério dos Povos Indígenas e eles nos encaminharam exatamente a mesma nota que já tinham nos encaminhado ontem, que nós trouxemos aqui no ND Notícias, onde diz basicamente que atualmente o Ministério dos Povos Indígenas busca identificar a que a competência e quem administra a área ocupada. Essa análise é essencial para prosseguir com o diálogo junto ao órgão responsável a fim de regularizar a situação dos povos que ali vivem, evitando conflitos. Isso foi o que eles trouxeram para a nossa equipe. Já o prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, se pronunciou hoje novamente dizendo que aquele acordo que foi feito em 2018 para a construção de uma casa de passagem ali na região do Terminal de Integração do Saco dos Limões era inviável e por isso que ele não foi realizado, não foi cumprido. Então, ele também alega que, na época, esse acordo abrangia apenas essa região ali do Tissaque, do Terminal de Integração e atualmente esses barracos já estão em todo o entorno do terminal. Então, acaba realmente sendo inviável, né, Márcia? Com certeza, está muito confusa essa história e eu fico impressionada que o Ministério dos Povos Indígenas manda a mesma nota, num dia manda uma nota, no outro dia manda a mesma nota. Deve estar com pouco trabalho lá, né, ou com muito, não sei, não entendi, não. Outro assunto seríssimo, gravíssimo, vocês viram ali, estão construindo barracos de forma irregular e local. Está tudo errado. Claro, é um outro assunto sério que a gente segue acompanhando. Obrigada, viu, Prada, pelas suas informações. Uma boa noite, bom final de semana para você.